Bom, então vamos lá, estamos aqui no 25º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Umarama. Viemos para saber sobre uma ocorrência, sobre um furto de energia, mais conhecido como, popularmente conhecida como gato, né? Soldado Cassoli vai dar mais detalhes para a gente sobre o ocorrido. Soldado, foi hoje pela manhã que foi descoberto esse gato, como é que foi a ocorrência? Por volta das 10 da manhã, entrou em contato conosco o representante legal de uma empresa, a estatal de distribuição de energia do Estado, afirmando que em um devido estabelecimento comercial que trabalha com produção e venda de alimentos, teria ali então um gato, um subterfúgio para subtrair a energia da rede e utilizar no interior do estabelecimento. No local, nós encontramos apenas o gerente do estabelecimento, esse seria o representante até então na hora ali, ele afirma que o proprietário não estava na cidade, o solicitante que é o representante dessa empresa, dessa estatal distribuidora, juntamente com essa outra pessoa foram encaminhados para apresentar para a autoridade e para a providência. É comum esse tipo de ocorrência? Porque apesar de todo mundo conhecer, popularmente conhecida como gato, né? Na energia, é comum esse tipo de ocorrência? Não é um fato muito comum, que não chega aqui corriqueiramente, né? Mas é observado que sempre acontece. Nesse caso, você disse, o responsável pelo estabelecimento, então ele foi detido? Como que é? Explica para a gente. É, o gerente da empresa, ele é o representante legal, ele foi encaminhado como testemunha, né? Aí vai ficar a critério da autoridade policial, ouvir as partes, né? E tomar a providência conforme o que ele achar cabível e necessário. Tá bom, obrigada pelas informações, soldado Cassoli. Eu volto com vocês no estúdio. Tchau, 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 tchau.